como persuadir. Existe a manipulação, ou persuasão, ou influência, como você queira, para o mal, e isso é terrível, mas existe também a manipulação para o bem. Sim, por exemplo, já aconteceu de eu tentar fazer uma compra e o vendedor me alertar de que havia um outro produto com o valor mais em conta, porém com a qualidade superior ao que eu estava comprando. Ou seja, eu fui manipulado, ou persuadido, ou influenciado a mudar a minha posição, ou a minha escolha, a fazer uma compra de um produto que eu nem conhecia, eu não queria, mas que no fim foi melhor para mim. Então veja, existe a manipulação do bem e a manipulação do mal. A grande questão é qual que você usa e qual que você foi vítima também. Por quê? Porque o ser humano tem que ser intencional em tudo que ele faz. ser intencional. Quando você fala para alguém a respeito do que você espera dela, você está sendo claro com ela. Ela não pode achar que está sendo manipulada. Porque é muito comum hoje em dia as pessoas, aliás, eu vou deixar daqui a pouco, porque eu tenho aqui uma lista de características de pessoas manipuladoras e eu quero te orientar a lidar com esse tipo de gente. Mas olha o que diz aqui, o provérbio do capítulo 16, verso 28 diz, o coração do ímpio planeja o que é maligno, mas os lábios dos justos promovem o bem. Pessoas manipuladoras para o mal, para causar o mal, são tidos como demônios, pessoas endemoniadas. Infelizmente, uma ovelha nossa ontem caiu em um golpe, perdeu dinheiro. Eu alerto tanto sobre isso, eu falo lá no grupo da igreja várias vezes, a proposta é muito boa. Gente, não tem lógica. Se o produto está abaixo do mercado, se a pessoa não se identifica direito, é golpe. E infelizmente, infelizmente, em pleno final de ano, a pessoa perdeu grana, perdeu dinheiro, porque foi manipulada com um produto que era legal e tudo mais, que atendia às expectativas, mas que era golpe. E aquela manipulação resultou em um prejuízo. Constantemente, as pessoas são levadas, manipuladas, por pessoas que querem arrancar dinheiro, arrancar recursos, arrancar algo das pessoas. E a minha missão aqui é te orientar, tentar te ajudar. O coração do ímpio planeja o que é maligno. Há muitas pessoas que acordam todos os dias dizendo assim, quem é que eu vou enganar hoje? Quem é que eu vou dar prejuízo? Quem é que eu vou roubar no dia de hoje? Muitas pessoas acordaram hoje com essa ideia. E o que é que eu quero encorajar você? A não ser mais uma vítima de gente manipuladora. Como é que essa raça age? Lembre-se, eu não falo manipulação, estou falando manipuladores para o mal, tá certo? E influenciadores para o mal. Mas como que eles agem? Geralmente, uma pessoa manipuladora, ela é uma pessoa muito calculista. Ela antevê, existe essa palavra antevê? Ela vê com antecedência, estuda tudo, os mínimos detalhes com antecedência. E aqui, minhas amadas irmãs que nos assistem nessa hora, eu vou confessar algo para vocês. As mulheres são muito, mas muito mais eficientes nisso do que o homem. O homem é muito leso para essas coisas. Mas as mulheres têm uma facilidade muito grande em disfarçar as suas intenções. E elas acabam sendo bastante calculistas. Quantas vezes a gente conversa com uma ou outra que conta para a gente uma situação e fala, mas como que você pensou nisso? Nossa, a NASA tem que te contratar. Aliás, a CIA tem que contratar você. A Polícia Federal tem que te contratar porque você é uma excelente investigadora. Ela consegue manipular ali as situações para ter o resultado que quer. Vocês sabem disso. Não adianta me xingar aqui nos comentários, não. Porque, geralmente, é assim. O que é uma pessoa calculista? É aquela pessoa que sai analisando e avaliando cada detalhe. Olha, se eu falar isso, ele vai responder isso aqui. Aí eu já rebato com isso aqui. Muitas vezes, esse tipo de pessoa já vai para o debate, pronto. Já prepara a briga, a discussão, porque ele quer fazer um xingamento lá na frente, mas não tem coragem de chegar agora e lançar em rosto. Então, arma todo um cenário, toda uma discussão para, no fim, dizer assim, a tua mãe não presta. Ou coisa do tipo. Fala assim. Vocês estão compreendendo? Bem-vindo ao mundo dos manipuladores. Eles geram a briga, geram a discussão, porque tem uma segunda intenção nisso tudo. É incrível essas pessoas. E eu sei como que é. Elas são bem calculistas. Eu já convivi com pessoas assim e, olha, cada passo a gente fica assustado. Ok?